E a Janja já vem tomando algumas decisões. Ela quer a ex-funcionária de Itaipu, sua grande amiga, Maria Helena Guarese, no Ministério da Mulher. Acontece que antes de Maria Helena ser cotada, já haviam alguns nomes em jogo. Como, por exemplo, da ativista Aniele Franco, irmã da ex-vereadora Maria L. Franco, assassinada em 2018. Mas não só ela. A Luciana Santos, presidente do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, também estava na lista. Maria Helena e Aniele são parte da equipe de transição na área voltada às mulheres. Já a Luciana integra o Conselho Político. Caso Janja implaque a amiga, Aniele pode ter que disputar o Ministério da Promoção da Igualdade Racial com Marta Chagas, secretária nacional de combate à discriminação do PT. Enquanto isso, a Luciana permanece sem pasta. Ih, que confusão. Será que o Lula vai acatar o pedido da esposa ou vai pensar bem nessa hora, hein? O que vocês acham? Queria perguntar para o Fernando Holliday se está nascendo aí com a Janja um quarto poder. E quando o quarto poder exerce o poder do quarto, fica difícil. E aí, Fernando? É interessante que, algumas semanas atrás, uma jornalista que, inclusive, estava aí no grupo da turma que fez o L, etc., começou a questionar os papéis de Janja no governo, né? Dizendo, nossa, mas nunca antes na história, e realmente nunca antes, tivemos uma primeira-dama que se intrometia tanto nos assuntos do governo. Porque, afinal de contas, ela não foi eleita para mandar, né? Ela está ali seguindo o presidente da república. E aí, houve toda uma mobilização ali das pessoas dizendo que isso era a manifestação do machismo, que ela é mulher, tem o poder de falar, tem o poder de participar do governo, etc., etc. Mas fato é que o papel da primeira-dama, do ponto de vista histórico, e isso não somente no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, é coordenar alguns programas sociais de forma muito pontual ali ao longo do governo. Inclusive, acho que Ruth Cardoso foi um dos maiores exemplos que nós tivemos na história da república e coordenou grandes programas sociais, teve também grandes ideias ao longo dos dois governos de FHC, mas não foi efetivamente a executora. Ela tinha ali o seu papel um pouco mais discreto. Então, a Janja parece que está inaugurando aí, de fato, uma nova fase. E aí, há de quem ousar criticá-la, porque aí vai ser acusado de machista. Daniela Alves, de mulher para mulher, você tem algum conselho para a Janja? Olha, eu não tenho nenhum conselho para ela. Na verdade, o Holliday colocou aqui o exemplo, na primeira-dama do FHC, que ela teve um papel discreto, mas bem atuante. No entanto, eu não vejo que o Lula se deixa levar por emoção, não. O cálculo dele é sempre cálculo político. Apesar da Janja ali, outras figuras também têm influência sobre o Lula, mas, ao final, o cálculo dele vai ser político. Não vai ser cálculo por amor ou por qualquer outra coisa, porque nós já conhecemos muito bem como é esse modus operandi. É claro que ela só vai ser mais uma peça que vai exercer influência ali, ao redor de Lula, mas, pelo visto, vai ser uma presença muito forte ao longo desses anos do governo Lula, que nós vamos acompanhar ali, e vai ser algo que realmente vai trazer muito desconforto, não só para aqueles que são oposição, mas para aqueles que estão no governo. E eu vejo também, aproveitando a fala, eu vejo que há uma grande diferença no trato entre a relação da mídia com a Janja e a relação da mídia com a Michele Bolsonaro, porque a relação da mídia com a Janja é quase protetiva. Qualquer verdade que seja dita em relação a ela, inclusive essa, dela começar ali a querer fazer mais parte do governo do que ela deve fazer, isso soou aí como um machismo, inclusive promoveu o cancelamento de uma outra mulher. Então, eu pergunto, cadê a sororidade? Nesse momento que deixa de existir, porque a sororidade, ela é sempre conveniente, e não convém neste momento, porque a gente está se relacionando aqui a Lulinha Paz e Amor. Então, qualquer coisa que vá contra o Lulinha Paz e Amor deve ser combatido na hora. E isso não ocorreu com a primeira-dama Michele. Primeira-dama Michele, ela tinha críticas de todos os lados, inclusive do vestido que ela vestia para estar em determinada ocasião, que aquilo era inapropriado, de um discurso que ela fazia. Quem não se lembra que proibiram a aparição da Michele Bolsonaro durante o programa de campanha do Jair Bolsonaro, porque diziam que ela estava aparecendo demais. Então, cadê essa mídia, essa mídia imparcial? Eu gostaria de falar outro nome aqui, mas hoje eu estou muito respeitoso. Cadê essa mídia imparcial para vir se posicionar a respeito do excesso dessa participação da janta, da janja? O Caio, o nosso erudito Caio Mastro Domenico poderia explicar ao nosso ouvinte, espectador, o significado da expressão sororidade? Nem todos sabem. Sororidade é você ter aquele, aquela compaixão de mulher para mulher. Então, é você se doar, pegar a dor dela, transformar na sua dor, criar essa identificação e o respeito independente do que aconteça. Porque a sororidade é muito perigosa. A sororidade, ela cria empatia, até com coisas que não devem ser empáticas, pelo simples fato de ser de mulher para mulher. Então, eu nem concordo com sororidade. Isso é da esquerda. Mas cadê a esquerdinha linda para agora cobrar sororidade nesse cancelamento? Só que, Caio, a sororidade, lembre-se, que é apenas de mulher para mulher de esquerda. De mulher para mulher, Marisa. É, exatamente. Só se for de mulher para mulher de esquerda. Porque, caso contrário, não existe sororidade. Não existe proteção à mulher. Porque se a mulher for de direita, ou escolher não apoiar o Lula, ou qualquer ação da esquerda, ela vai ser simplesmente massacrada. Falou perfeitamente. Perfeitamente. Ela vai ser massacrada. Não vai ter qualquer tipo de apoio. Portanto, é a sororidade até o jardim da nossa casa. É, eu vejo você falando, cadê aquela mídia falando, noticiando isso. Mas a mídia é a mídia, né? A gente já conhece isso, desde que o mundo é mundo. A gente está aqui, quando nós éramos crianças, a gente vê o que eles querem passar, a ponta acabou. Graças a Deus, tem a Jovem Pan que está fazendo, trazendo de fato os fatos que é verídicos aqui. Mas o que eu quero dizer é... Desculpa. Não é só a mídia, Caio. Não é só a mídia, meus amigos aqui da bancada. São as pessoas que estão disseminando ódio nesse momento. Porque as mesmas pessoas que criticaram o Michele Bolsonaro são as mesmas que estão aplaudindo a janja, tomando o palco e falando o que não deve falar, se trometendo onde não tem que se trometer. Ai, se Michele Bolsonaro fizesse isso. Ela seria apedrejada. Quem não lembra, em um dos últimos discursos do então presidente Jair Bolsonaro, o Bolsonaro deu um beijo na Michele. Cara, a mídia só faltou... Só faltou matá-la, cara. Literalmente. Porque, ai, que nojento, que não sei o que, onde já se viu? E a gente vê agora a janja tomando o que quer, sem que lhe fale nada. Ninguém fale nada. Só quero falar uma coisa, rapidamente, Caio, antes de entrar. A ativista Aniele Franco, ela nunca vai poder ocupar um cargo no Ministério de Mulheres. Nunca. Porque, para você ter um Ministério de Mulheres, você tem que ser, no mínimo, ter pelo menos o bom senso de entender onde cada mulher consegue transitar. E uma ativista não consegue. Você consegue conversar com uma ativista de que forma? Você entendeu? Nunca na história nós tivemos um ativismo que você conseguia se relacionar e transitar dentro de um ministério. Não existe essa possibilidade. A janja quer porque a gente já sabe muito bem no casamento que ela entrou. Ela sabe muito bem o que tirar. Aí eu discordo um pouco de você, Dani. Quando você fala que o Lula não é muito emocional no lance de política, o que nós não estamos vendo agora. Porque a gente acha que o amor venceu, ele está deixando aí as suas emoções falar mais alto. É, só para fechar aqui, o governo Lula é um governo muito diferente, né? É um governo onde ele se cala, mas o vice e a esposa têm protagonismo. Cadê você, Lula? Onde você está? Aparece aí para a gente, começa aí a fazer parte do seu governo de transição, porque até agora é só mulher e seu vice. Queria saber onde você está. Claro que o Lula não vai dar cara a tapa. Ele está colocando outras pessoas para falar por ele. Nesse momento ele vai continuar ali no bastidor para tentar fazer as negociadas, orquestrando, Sem se comprometer. Sem se comprometer, tentando pelo menos. As pessoas vão falando por ele ali, exatamente. Por falar em Lula... Desculpa, rapidamente, porque quanto mais eles falam, mais eles se comprometem. É por isso que não fala. Por falar. Fala bobagem. Um.